. 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 Eu não sou um bom luto. Falei. Olha! Ah! Boa! Vamos lá! Boa! Boa! 0-0! 1-0! Nicely done, team! Let's go! Fire! It has two and very different clothes! I'll show you how farghan some things.. Boa! One try to.. But you mentioned this side around the green window... Karbira is keeping your eyes 믿ous... We should be happy with the kepada douglas.. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AUGUST A CIDADE NO BRASIL Bastion! Tá na coisa que tá fazendo o Speed e vamos lá. Vem. Poxa, vamos! Amém! Die! 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 Eu acho que ele já estava atrás de mim. O que é isso? Ó. O que é isso? Onde está o caminho? Onde está? Onde está? Tem o meu destino? Onde está? Você está em meu destino? Ainda não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah! I'm a tank, man. Oh, yeah! Play of the game. Ah, como é que isto de flare out the game, man? Oh, I require resistance. Surrender to my will. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Bem pessoal, tivemos então a experimentar Overwatch depois do aniversário e está realmente muito bom. Overwatch continua a ser um de grandes jogos, temos aqui mais uma caixinha que vamos abrir para despedir. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, se gostam participem, faço lives na Twitch, através da Playstation e vou gravar gameplays no YouTube sem comentários. Só até a próxima, espero que tenham gostado, fiquem então com a abertura desta caixa de itens de Overwatch.